Rapaziada, estamos aqui no cara, tocando a roda do Coral Letra O que vocês acham que vai vir? Está aqui, olha Esse cara é uma tradução nova, rapaziada Olha rapaziada Olha rapaziada, olha as views, hein? Olha rapaziada, como é que ficou? Ficou monstro, está nova Essa antiga aqui rapaziada, vai lá para o Sandeira Olha só um livro Um livro também vai vir bonito, né? Fala rapaziada, finalizando o vídeo aí, olha como é que ficou Mano, as rodas zero, velho, novinho Faça a visão rapaziada Fixa, tá? Estranho, velho Vinte e cinco manobras Para virar o carro Mas credo, Zé, olha isso, é isso? Ô, o Corolinha desse aí é difícil de ver, tá? Tô rapaziada, bateu um lanchão ali, valeu? Tamo junto, é nóis Tô rapaziada, bateu um lanchão ali, valeu? Tamo junto, é nóis do que? Tô rapaziada, baile, valeu?